DJ Felipe são o melhor do som automotivo Alô, Luiz Henrique, divulgações DJ Felipe são o melhor do som automotivo Ó como eu sei desde Viajei nessa menina e do jeito que ela senta Várias coisas loucas que eu sei que ela aguenta Lá no meu barraco já sabe como é que é De quatro de lado em frente, safada, tu fode como quiser Me falou que se garante e que aguenta a pressão Botoque, botoque, botoque no bucetal Botoque, botoque, botoque no bucetal Bucet, 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 bucetal Botoque, botoque, botoque no bucetal Bucet, 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 bucetal Botoque, botoque, botoque no bucetal Alô, paredão da fruta Paredão, viu o som? De glândula e tal Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK E te dupou os pesadão A rocha dos malocas É tudo ao vivo, hein? Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o capaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o capaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na PPK Tomo, 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 tomo na PPK Tomo, 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 tomo na PPK O Gabriel do Borão, que comeu a minha checa O Gabriel do Borão, que comeu a minha checa Repertor, bom! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o capaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o capaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na PPK 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 O Gabriel do Borão, que comeu a minha checa O Gabriel do Borão, que comeu a minha checa DJ Felipson, o melhor do som automotivo Vitinho do Poço, pesadão A rocha dos maloca, repertório novo Arrachei ela pro meu caosso, velho Errei o bagulho, agora vai Arrachei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso E um amasso Ela gemeu no meu ouvido, me chamando de Safado Tá ligado né? Sou safadinho, safado Cachorro, safadão E quando eu tava no pique, ela sentiu a pressão Eu quero ver se tu aguenta a pegada do ladão Eu por baixo de você e tu por cima é mó tesão Chuchuca, chuca, 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 senta no pau Senta no pau que te machuca Chuchuca, chuca, 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 senta no pau Senta no pau que te machuca Chuchuca, chuca, 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 senta no pau Senta no pau que te machuca Senta no pau, senta no pau Senta no pau que te machuca É tudo ao vivo, hein? E de Felipson, o melhor do som automotivo Arracei ela pro meu caosso, velho Errou o bagulho, agora vai Arracei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso E um amasso Ela gemeu no meu ouvido me chamando de Safado, safado Tá ligado, né? Sou safadinho safado Cachorro safadão E quando eu tava no pique ela sentiu a pressão Eu quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão Eu por baixo de você e tu por cima é mó tesão Chuchuca, chuca, 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 senta no pau Senta no pau que te machuca Chuchuca, chuca, 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 senta no pau Senta no pau que te machuca Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Ritido com os pesadão A rocha dos maloca É tudo ao vivo, hein? Hoje tu não escapa, senta na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia até racha e tiro do queijo Cinco minutos de ideia até racha e tiro do queijo Aí se eu te pego, mulher É poque, poque no teu grito Tomata pra lança fada, ela joga a bunda do cabelo Eu boto ela de quatro, eu faço daquele jeito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito Repertório novo Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Hoje tu não escapa, senta na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia, até racha e tiro do queijo Cinco minutos de ideia, até racha e tiro do queijo Aí se eu te pego, mulher É poque, poque no teu grito Tomata pra lança fada, ela joga a bunda do cabelo Eu boto ela de quatro, eu faço daquele jeito É poque, 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 poque no teu grito É poque, 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 poque no teu grito DJ Felipson, o melhor do som automotivo E tido pôs pesadão É tudo ao vivo Acho que fui sequestrado Tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira algemado Que porra é essa aqui? Tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal rodar com vida Soca a pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagar e uma safada sentou com força Soca na pica dele de quatro de quatro Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe DT Felipson, o melhor do som automotivo Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira algemado Que porra é essa que tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal rodar comigo Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu conheci uma menina que ela é muito delicada Espero fim de semana pra poder sentar na vara Ela paga de santinha, mas de santa não tem nada Vou lançar essa proposta pra tu tirar tua brava E o bagulho ficou nojento quando ela ficou pelada Ela aceitou a proposta e disse que hoje tá malvada Senta, malventa, 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 malvada Trava na ponta da pica e não para Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu conheci uma menina que ela é muito delicada Espero fim de semana pra poder sentar na vara Ela paga de santinha, mas de santa não tem nada Vou lançar essa proposta pra tu tirar tua brava E o bagulho ficou nojento quando ela ficou pelada Ela aceitou a proposta e disse que hoje tá malvada Senta, malventa, 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 malvada Trava na ponta da pica e não para DJ FelipeSom, o melhor do som automotivo Metido pecho pesadão A rocha dos malocas É tudo ao vivo, hein? Ela veio me dizer que estava com saudade E lá no meu barraco, ela quer sacanagem Não posso perder tempo, então brota aqui mais tarde Não posso perder tempo, então brota aqui mais tarde Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco E o bagulho fica doido quando ela fica de quatro E o bagulho fica doido ela por cima e eu por baixo Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Bota o colchão no chão e te taco, 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 saco Te taco, 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 saco Ela veio me dizer que estava com saudade E lá no meu barraco, ela quer sacanagem Não posso perder tempo, então bota aqui mais tarde Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, taco, taco o saco E te taco, 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 saco E o bagulho fica doido quando ela fica de quarto E o bagulho fica doido, ela por cima e eu por baixo Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota um colchão no chão e te taco, taco o saco Bota um colchão no chão e te taco, taco, taco o saco Te taco, taco, taco o saco Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Tô toda malcriada, pode ir pra na rebolada No quarto espelhado eu vou dar sua de pensada Tô toda malcriada, pode ir pra na rebolada No quarto espelhado eu vou dar sua de pensada Nós pede com educação, a safada não resiste Ela deixa eu empurrar, sabe quem manda é a hit Deixa eu, deixa eu, você me empurrar 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 É tudo ao vivo em DJ Felipson, o melhor do som automotivo Tô toda malcriada, pode ir pra na rebolada No quarto espelhado eu vou dar sua de pensada Tô toda malcriada, pode ir pra na rebolada No quarto espelhado eu vou dar sua de pensada Nós pede com educação, a safada não resiste Ela deixa eu empurrar, sabe quem manda é a hit Deixa eu, deixa eu, você me empurrar 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 Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Metido por os casadão, a rocha dos malocas, é tudo ao vivo Sobe e desce, desce, sobe, sobe e desce, desce, sobe A novinha quebradeira no paredão ela dança a costa Sobe e desce, desce, sobe, sobe e desce, desce, sobe A novinha quebradeira no paredão ela dança a costa Não paredão ela dança a costa Dança acorde É perteiro novo Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Sobe e desce, desce, sobe, sobe e desce, desce, sobe A novinha quebradeira no paredão ela dá sacode Sobe e desce, desce, sobe, sobe e desce, desce, sobe A novinha quebradeira no paredão ela dá sacode No paredão ela dá sacode No paredão ela dá sacode DJ Felipson, o melhor do som automotivo Metido, coxo, pesadão A rocha dos faloca É tudo ao vivo, hein? Vai para as mamadas, não vem que eu vou levar só pra biela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela Foi treta aqui na favela, tá pronta pra ser cobrada Vou ter uma sinal de pesa, uma sinal de barra Agora toma pai, toma, 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 jada Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Vai várias mamadas, não vê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela Foi treta aqui na favela, dá ponta pra ser cobrada Comprei uma sinal de peça, uma sinal de barra D.Felipson, o melhor do som automotivo Rit do poço, pesadão A rocha dos maloca, é perdoa Cheiro de perfume bom, cheiro de marapo Olha as balandras se jogando, é a hit que tá blocando Vem, tá na guaiola Vem, sentando e rebota Vem, tá na guaiola Sentando, sentando e rebota Vem, tá na guaiola Vem, tá na guaiola Vem, tá na guaiola Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Então senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui, senta aqui, senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena, senta, 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 senta Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações